Você se muda para uma casa com gramado bonito e uma árvore, mas com menos de um ano decide por derrubar a árvore e cimentar o quintal. Essa mudança pode até ser boa no começo, mas não tem nada de sustentável e pode trazer dor de cabeça para você e para a cidade. As cenas se multiplicam a cada período chuvoso. A precipitação é rápida, mas o volume é grande. E para onde vai ou deveria ir toda essa água? Essa arquiteta explicou para a gente. Boa parte dessa água da chuva que cai na rua é direcionada para o nosso sistema de água pluvial, o qual é direcionado posterior para o sistema de tratamento e tudo mais. A legislação hoje exige que tenha uma área permeável, uma porcentagem de área permeável, ou seja, uma faixa de grama, de jardim. Muitas pessoas acabam retirando essa faixa de grama, justamente por questão de manutenção, dá mais trabalho. Muitas vezes essa água cai ali na casa e ela é direcionada para a caixa da rua, que não está preparada para receber isso. A caixa da rua foi preparada, o sistema nosso de água pluvial, para receber somente a água que cai ali na caixa da rua. Um dos fatores que contribuem para esse e outros problemas é a construção. 90% desse lote está ocupado, seja pela casa ou pela calçada. A água que vem do telhado não fica retida, ela escorre pela calha e desce por uma tubulação até o lote vizinho. Não resolve, apenas desvia o problema e pode criar outro. Quanto mais casas eliminam as áreas verdes, maior o volume de água da chuva. Aliado à hipermeabilização das ruas pelo asfalto, provoca alagamentos. Além disso, o excesso de água pode gerar desmoronamentos e quedas de construções. O morador deve ficar atento aos sinais dados pela edificação. A longo prazo, sim, caso não faça uma correção ou um direcionamento correto dessa água que acaba entrando no lugar que não deveria entrar. Então, deve ser feita uma correção antes que gere algum outro problema mais, que impacte maior ou que possa corromper essa estrutura, esse muro de divisa. O plano diretor, feito em 2008, estabeleceu normas para evitar problemas como esses na cidade. A edição atualizada, que ainda não foi aprovada, deve manter algumas regras e trazer outras novas. Para os imóveis antigos, algumas adaptações ajudam. A substituição desse piso aqui hoje, essa faixa de caminho feito com pedra portuguesa, ele pode ser substituído, um exemplo, por concregrama. O concregrama, que é aquele elemento de concreto vazado em que permite que tenha grama entre os espaços, ele não é totalmente permeável, ou seja, não entra totalmente a água da chuva, mas já permite pelo menos 50%. Então, isso aí já ajuda.